Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like que ajuda muito na notificação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, e hoje eu vou gravar um top, né? O top perfumes Zivovó, né? Perfumes Zivovó, perfumes com cheiro de Zivovó. De onde eu tirei esse tema, meus amores? Eu tirei de um comentário de uma seguidora aqui, que eu não lembro o seu nome, gata, mas você deixou o comentário aqui, então você devia gravar perfumes Zivovó. Zivovó. Então, eu separei cinco perfumes Zivovó aqui para gravar para vocês. Por quê? Porque ela me pisou. Então, quando vocês pedem, eu dou para vocês, né? Então, se vocês querem outro tema, vocês querem outro vídeo, querem um tema interessante, que não tenha no canal, tá? Que não tenha no canal. Não fique repetindo o tema não, mulher, porque eu só tenho gravado e eu não vou gravar ainda, porque eu sou louca, né? Você primeiro olha o tema que tem no canal e depois diz um tema diferente, tá bom? Tá certo? Sim. Então, roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, o que é o perfume Zivovó, né? É aquela coisa que muita gente vai reclamar, tem vários haters que vão falar aqui, que eu sou uma pessoa velhofóbica, né? O vovófóbica, etc, 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 etc. Meus amores, se eu sou uma pessoa velhofóbica, eu não teria esse perfume da minha coleção, eu não usaria, né? Então, tá aí a resposta para você, né? O perfume de velha, o perfume de vovó, o perfume de idosa, né? Como muita pessoa quer chamar, é um perfume que tem características vintage, por isso que eu sempre alerto para vocês. Eu devo comprar perfumes vintage? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque é um perigo, meus amores. O que eu gosto de perfumaria vintage pode não ser o gosto de vocês. E vocês, quando forem provar, quando forem comprar no escuro, podem se decepcionar quando o perfume chegar em casa. E vocês podem querer vir tomar satisfação comigo, querer me matar, porque o perfume não era do jeito que você queria, que você pensava, que você imaginava, você não gostou do cheiro, é estranho, tem cheiro de mofo, tem cheiro... Gente, perfumaria vintage é uma perfumaria antiga. Ela tem o peso do tempo, ela tem características específicas da época que ela foi lançada. Então, assim, não é o cheiro para todo mundo, não é o que a gente está habituado hoje, não são os gourmands que a gente tem hoje no mercado. Então, muitos perfumes com mais de 20, 15, 30 anos, eles não têm mais as características que a gente está habituado hoje. Então, quando a gente sente esses cheiros, a gente vai associar a vovó, a idosa, a velha, a antigo, a guardado, a mofo, e não são isso. Eles são obras de arte, são obras primas, que a gente devia abrir os nossos horizontes olfativos para sentir, né, com outros narizes, com outras características que a gente não está habituado, e começar a entender esses perfumes, né. O primeiro desses perfumes que eu vou trazer para vocês, que é um perfume vintage que tem cheiro de vó, é esse daqui. O Madame Rochard. Esse perfume, ele foi lançado lá nos anos 50 por Marcel Rochard, em homenagem à sua esposa, né, a Mademoiselle Rochard, no caso, Madame Rochard, né, porque já estava casada, então não era mais Mademoiselle, era Madame. E é um perfume floral aldeídico, né, que foi inspirado no Chanel nº 5, obviamente, mas que tinha a característica específica do gosto da esposa dele, que eram as flores de laranjeira, e o pêssego que não havia, e não existe, né, na pirâmide olfativa do Chanel 5. Então, quando você pega a Madame Rochard, você começa assim aqui, as características básicas do Chanel 5, elas são aqui. O aldeído, o talquinho, né, o cheirinho de bebê, o cheirinho de aldeído, de limpeza, aquela coisa mais autalcada, mais polvorosa, ela existe aqui. Mas quando você começa a perceber esse perfume evolui na pele, que eu adoro esse perfume, gente, eu adoro o cheiro dele. Não é pra todo mundo, tá? Você começa a perceber que existem coisas que não estão no Chanel 5 e que deixam esse perfume muito mais sexy. Por exemplo, ele tem pêssego. O pêssego não está no Chanel 5, porque o pêssego também é outro aldeído, né. Então você tem dois aldeídos aqui. Você tem o aldeído C12 e C15, e você tem o aldeído do pêssego, que é o C18, se não me engano. Ou C19, peraí. C19 é morango, não é? É o C18. E você percebe que ele faz um combo frutado, picante, quando você sente o nariz, ele te linta. E é uma coisa muito estranha e muito sensual, que realmente dá um cheiro de senhora, mais idosa, mais sofisticada, sabe, com batom bem maquiado e tal. Mas é uma coisa tão marudura, tão sexy, tão sofisticada, que vocês dizem, não, não é possível que esse perfume foi lançado nos anos 50. Ele tem uma característica tão femme fatale. Ele tem, ele realmente tem. Mas é um perfume que tem mais de 60 anos. Tem mais de 60 anos. E mesmo assim, pra mim, é um perfume extremamente sensual e sexy. Que muitas pessoas não vão entender se cheirarem hoje. É um perfume fácil de achar? Não, não é. Não é. Poucas casas têm pra vender, poucas perfumarias têm pra vender, poucas pessoas conhecem. Tô trazendo pra vocês, tá? Como uma dica de mestre. Como um segredo. Vocês aproveitam se vocês quiserem. Vocês podem comer essa ostra e cagar uma pérola. Mas vocês podem não querer comer essa ostra, né? Então, fica aí a dica, que é um cheirinho de vó, mas uma vó super sexy. Outro perfume que eu vou indicar pra vocês, que tem um peso da idade já, e que é um perfume da Cartier, que eu acho que muita gente nem faz ideia de que esse perfume existe no portfólio da Cartier, é esse perfume aqui, o Must, de Cartier. Esse perfume foi um Must, sim, nos anos 80, tá? Esse perfume foi um dos mais vendidos, de maior sucesso nos anos 80, da Cartier. Ele é um perfume feminino, esse daqui é a versão feminina do Must, tá? Da Cartier. Mas que se você cheirar, você dizer assim, não, você tá louco, esse perfume é masculino, esse perfume não tem nada de feminino, esse perfume só tem madeira, é um perfume masculiníssimo, esse perfume aqui é de homem. Não é. Não é. É um perfume extremamente amadeirado, extremamente seco. Mas é um perfume feminino. Nos anos 80, ele era feminino. E esse foi um dos mais vendidos da Cartier, né? Por algum tempo, ele ficou sem importação pro Brasil, ele foi reformulado pela Cartier, ele voltou um pouco menos amadeirado, e hoje ele é vendido em um frasco dourado, tá, gente? Ele não é vendido mais nesse frasco. Ele ainda tá com um cheiro parecido? Então, tá, ele tá um pouquinho mais floral, menos amadeirado, mas ele ainda tem as características de cheiro desse must aqui que eu tenho, que é o vintage. Gente, se você cheira assim, você diz, mentira, esse perfume não é feminino. Ele tem cheiro de vó? Tem, tem uma característica de vó pesada aqui. Ele é um macumbão, sim. Não é um macumbão como o Animale, como o Palom Picasso, mas ele tem uma característica macumba soft, tá? Ele tem um cheiro de vó, tem, tal, mas ele é muito mais masculino do que feminino. E você fica naquela coisa, meu Deus, como pode um perfume desse ser feminino? Pois é, meu amor, ele é feminino. E eu também... Me pergunto até hoje, o meu irmão sabe isso aqui como feminino. Mas é tão gostoso. Ele tem uma baunilha, gente, que é assim, você vai sentir aqui, se parece baunilha, mas acho que não é não, né? Porque é tão maneirado... Mas é. Aí você vai dizer, agora eu entendo, que o Italo fala que as baunilhas de hoje não são as baunilhas de antigamente. Não, não são. Não são. Essa baunilha aqui, ela tem a característica balsâmica, mas ela, assim, ela parece um bálsamo. Ela parece um bálsamo. Mas ela não é doce, ela não é enjoativa, ela não é uma baunilha de sobremesa. Vocês estão entendendo? É uma coisa diferente. E esse perfume, ele é isso aqui. E fica aí a dica do Mushy pra vocês. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um perfume da Dona Chanel. Ah, ele vai mostrar o Chanel 5, que óbvio. Não. Eu vou mostrar o Coco pra vocês. Esse perfume aqui também é um perfume com cheiro de vó. Extremamente. Extremamente de vó. Aí vocês vão sentir aqui. Ai, que delícia. Parece o Charisma da Avon. Parece. Parece mesmo o Charisma da Avon. Não tenho como esconder. Só que tem uma coisa. O Charisma da Avon se inspirou nesse perfume? Não. O Charisma foi lançado primeiro. Pois é. O Charisma foi lançado lá nos anos 70. E esse perfume foi lançado nos anos 80. Então, quem se inspirou e quem? Foi a Avon que se inspirou no Charisma? Ou foi o Charisma que se inspirou na Avon? Não sabemos. Não dá pra saber se o seu Carl Hagerfeld queria fazer um perfume da Avon para a Chanel. Ou se a Chanel queria fazer um perfume da Chanel para a Avon. Porque um nasceu antes do outro. Então, não dá pra saber quem se inspirou em que. O que eu sei é que isso daqui é uma resposta da Chanel para o sucesso de vendas da Y. Lohan que é o Opium. Então, ele tem características do Opium do Y. Lohan. Tá? Com o DNA da Chanel, que são os aldeídos. Até aí tudo bem. Só que essa mistura ficou parecida com o Charisma da Avon. Só que o Charisma é anterior. Tem cheiro de vovó? Tem. É uma vovó sensual? É. Tá. Então, assim. É um perfume classudo com um cheiro de Charisma mais diferenciado. É da Chanel, né, gente? Então, assim. Tem um DNA diferente aí que não dá pra dizer que é somente uma inspiração da Avon, né? O próximo, Ítalo. O próximo é um perfume que foi sucesso nos anos 80 também e início dos anos 90. Que é esse perfume aqui com um frasco lindo. Olha, gente. Que coisa linda, né? De morrer esse frasco. De morrer de vergonha. Você olha, você disse, gente. Que coisa horrível, né? Horrorível mesmo. É o Lulu. O Lulu da dona... É... Da dona Cacharel. Esse daqui é o de 50ml. Foi presente de uma seguidora aqui do canal. Um beijo. Ela tá morando na Espanha. Espero que esteja tudo bem com ela. Beijo, gata. Tá? E... Esse perfume, gente, é o seguinte. Ele é um perfume atalcado, frutado, intenso. Tá? É um perfume que hoje em dia tem cheiro de vovó. Bom, eu diria pra vocês que ele tem cheiro de vovó desde o dia que ele foi lançado. Tá? Ele tem cheiro de boneca. Ele tem cheiro de plástico de boneca, moranguinhas. Uma coisa desse tipo. É um perfume ruim. Eu amo esse perfume. Eu não tenho a dizer como é ruim pra vocês, porque eu amo esse perfume. Então, assim, pra mim ele é ótimo. Pra mim ele é ótimo. Pra muita gente é um perfume ruim. Eu gosto do cheiro dele. Eu gosto do cheiro do Lulu. Mas pra muita gente é um perfume ruim. É um perfume de vovó? É um perfume com cheiro de vovó. Comendo isso pra vocês desde o dia de lançamento. Pra mim esse perfume nunca foi moderno. Nunca foi moderno. É um perfume pesado, denso, cafona, intenso. Ele é tudo isso. Ele é super cafona, super denso. Mas é um perfume que combina com certas pessoas, combina com certas aulas, combina com certos estilos. Comigo, eu gosto desse perfume. Eu uso esse perfume. Eu super combina comigo. Mas tem outras pessoas que realmente usam esse perfume. Elas não combinam com o cheiro. Elas não combinam. E tem certas senhoras, certas avós que combinam com esse perfume. Que tem cheiro de Lulu. Sabe? Então, assim, é um perfume bem específico que realmente pra mim tem cheiro de avô. E o último que eu vou trazer pra vocês é esse daqui, ó. Esse daqui só tem cara de avô na própria touca, né? A tampa já é a bruxa de 71. Então, assim, cabotinho, cabotinho. Não tem como falar do cheiro de avó e não falar de cabotinho. Me perdoem as pessoas mais novas que usam, mas eu uso esse perfume e eu me sinto uma avó. Eu me sinto com o cheiro de avó. Então, pra mim, o super sumo do cheiro da avó é o cabotinho. Junta todos esses perfumes aqui que eu mostro pra vocês. Não dá um cheiro de cabotinho. Não dá. É o cheiro da avó mestre, assim, avó rainha, avó total. Avó, avó. Avó mestre mesmo, assim. Então, assim, cabotinho, pra mim, é o resumo do cheiro da avó. O resumo desse vídeo é cabotinho. Então, meus amores, esses eram os 5 perfumes do cheiro de avó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Mucho, mucho amor.